E aí 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 Pessoal bom dia Nós estaremos iniciando a nossa aula que hoje vai ser de correção das atividades Atividades do livro 2 No final do capítulo 4 Que foi o último capítulo estudado Então nós concluímos o livro 2 E nos resta apenas a correção das atividades Da página 69 Até A página 76 Então são bastante atividades, né? De revisão do capítulo mesmo E nós precisamos fazer essa correção Mas apenas Mas apenas aqui Uma ressalva que é importante para vocês Que as aulas do novo livro E o novo capítulo que é o 5 Já estão sendo disponibilizadas lá no site Então vocês já podem estar acessando e assistindo as aulas Para que possam ir acompanhando o conteúdo, né? E não ficar perdido aí Ou deixar acumular qualquer tipo de atividade Ou tarefa Beleza? Então nós vamos começar a correção das atividades Vou fazer a projeção aqui As atividades que nós estaremos corrigindo Logo de início são as da página 69 Beleza? Sobre o último capítulo então Que tem por título A genética Nós estudamos um pouco sobre esse assunto novo E vimos lá as videoaulas, né? E agora tem as atividades de revisão deste mesmo assunto E diz assim, a primeira pergunta O uso do termo biotecnologia é relativamente recente Mas suas técnicas já são empregadas pelos seres humanos há milhares de anos Cite algumas dessas técnicas Então pessoal, nós vimos lá na videoaula que essa palavra biotecnologia Que está atrelada à genética, né? E é um assunto totalmente atual O bio aí de biologia, de vida Então tem a ver com o estudo da vida de um modo geral E tecnologia, né? Tem também uma atualidade quando se diz respeito a essa palavra tecnologia Porque a gente sabe que é algo que tem se desenvolvido muito nos tempos atuais Então a tecnologia é envolvida com a vida, né? Porém, as técnicas que nós conhecemos hoje dentro da biotecnologia Elas já são utilizadas há bastante tempo pelos seres humanos Aí nós devemos, para responder essa atividade, citar algumas dessas técnicas Aí vocês podem citar a utilização de micro-organismos na produção de alimentos Na produção de medicamentos, né? Vocês podem estar citando aí também qualquer tipo de melhoramento genético Feito na agricultura por meio das seleções As seleções de seres, elas são feitas pelo ser humano há muito tempo Então o cruzamento entre espécies ali para manter uma seletividade Então isso daí vocês podem estar citando como resposta, ok? Isso são procedimentos bem antigos utilizados pelos seres humanos Questão número 2 Aí também tem a seleção dos animais domésticos, né? O ser humano seleciona eles muito Querendo obter uma espécie ali, uma raça, né? Que a gente tem abaixo de espécie A subespécie, né? Chamada de raça Então, para obter uma raça específica com uma característica específica O ser humano selecionou também os animais domésticos Questão número 2 O que tornou possível o desenvolvimento da engenharia genética? É um outro termo aí trabalhado dentro de biotecnologia Atrelado, né? A biotecnologia dentro de genética Essa palavra engenharia a gente vai lembrar das ciências exatas, né? Mas aqui envolvendo os genes O que que tornou possível esse desenvolvimento? Foi ali a descrição da estrutura de DNA Feita, né? Por Watson e Crick Nós vimos aqueles cientistas E eles contribuíram, né? Para que as pessoas tivessem o conhecimento de como que era a estrutura do DNA E assim pudesse fazer pesquisas E desenvolver ainda mais essa ciência aí Com a capacidade de manipular, né? Diretamente os genes das espécies E isso para qualquer tipo de finalidade prática aí do cotidiano, né? Ok? Então essa é a resposta da número 2 No final da aula eu vou projetar todas as respostas Para que vocês possam tirar um print Ou qualquer coisa do tipo Para copiar as que vocês se perderam Questão número 3 Cite dois exemplos que demonstrem A presença da engenharia genética No cotidiano das pessoas na atualidade Essa é a questão número 3 Olá, Maria Eduarda Oi professor, bom dia Bom dia, tudo bem? Vocês receberam o link agora? Então, não mandaram para mim Mandaram para a sala da minha mãe É... Ah, entendi Isabela também chegou aí, né? É, bom dia Bom dia Bom dia Ah, beleza Porque como deu horário Eu já dei começo, né? Na correção das atividades Imaginei que algum problema tinha acontecido Ok? Estou fazendo... Colocando a presença aqui Eu vi que a Annalise também está aí, né? Bom dia, Annalise Eu acho que é as três Meninas, nós estamos corrigindo a atividade da página 69 Elas são atividades de revisão do capítulo 4, tá? O último capítulo do livro 2 Ana Beatriz também chegou aí? Bom dia, Ana Bom dia Correção das atividades, tá? Do capítulo 4, página 69 Então, meninas Como já passou alguns minutos da aula A gente vai continuar Eu estava fazendo a correção Porque fica disponível depois para vocês no YouTube Mas ainda nessa aula Eu projeto as respostas De todas as questões anteriores corrigidas Aí vocês podem tirar um print Ou uma foto aí, beleza? Nós vamos corrigir a questão número 3 agora Acompanhem aí Eu vou pedir vocês para participar Vocês fizeram essa atividade? Eu fiz, professor Beleza, Maria Ok Ó, questão número 3 Cite dois exemplos que demonstrem a presença da engenharia genética No cotidiano das pessoas na atualidade Pode responder, Maria? Eu coloquei teste de DNA Mas eu não sei E vacina Ah, tá A vacina Ela está mais ligada ali aos estudos da microbiologia Mas aqui também pode estar atrelado, né? Ao conhecimento da genética Mas quando se fala de engenharia genética A gente vai lembrar desse aconselhamento Genético aí, familiar Igual você falou, né? A questão do DNA Então, conhecer essa estrutura um pouco mais É um exemplo, né? Do cotidiano E você citou mais o quê? Ah, não Foi só esses dois, né? É Beleza Mas tá correto, tá? É a questão do conhecimento acerca de doenças Devido ao estudo também dos genes, né? Isso aí é possível Então vocês podem estar adicionando Alguém quer responder alguma coisa diferente? Beleza? Então ficou assim, ó Estudos sobre doenças Aconselhamento genético familiar E... Ah, tem as investigações criminais O próprio livro traz como resposta aqui também Essas investigações criminais, pessoal É a biologia forense A qual a gente pode estudar, né? Aquela situação criminal A ponto de descobrir o que aconteceu A partir da genética Estudo do material genético disponível ali Então também há essa possibilidade Beleza? Agora, questão número 4 Qualquer coisa vocês podem falar, hein? A gente repete Lê pra mim aí, Isabela Com base em seus conhecimentos de biotecnologia Assinar as alternativas corretas Beleza? Aí, pessoal Ainda sobre o assunto biotecnologia Então o estudo, né? A utilização das tecnologias no estudo da vida Que é um termo bem atual Agora a gente vai assinalar somente as corretas Pode ler a letra A A engenharia genética é utilizada desde a antiguidade para o cruzamento seletivo de animais domesticados Acha que tá certa? Eu acho que sim Não sei Não sabe? Olha só Ela, na verdade, a engenharia genética Ela é utilizada, né? Mas isso Mais recente Ela não é utilizada desde a antiguidade Como para o cruzamento seletivo de animais Isso daí é algo mais recente, ok? Então, antigamente já se discutia, né? Já se buscava alguns conhecimentos acerca da biotecnologia Mas não era esse termo em que eles utilizavam Eles faziam por alto Mas não se tinha o conhecimento dos genes Não tinha o conhecimento da molécula de DNA, por exemplo Beleza? Então essa daí Não marquem o X Leia a letra B A biotecnologia envolve a manipulação de organismos para obter produtos úteis ao ser humano Beleza, tá certinho ou não? E aí, o que vocês acham? Eu acho que tá certo Isso, tá certo sim, Maria A biotecnologia, ela envolve sim essa manipulação dos organismos Então ela possibilita pegar um ser vivo Manipular ele, né? A ponto de obter algo útil para o ser humano Mas como assim? Eu posso transformar um ser ali para nós, seres humanos, usufruir? De certa forma, sim Mas tem todo um cuidado em volta disso Se utiliza muito a biotecnologia acerca de alimentos, por exemplo A transformação ali de alimentos Ou até mesmo, igual a gente falou A manipulação de micro-organismos para poder produzir um medicamento Então, há essa utilização sim Então, pode marcar X na B Letra C Eu, de novo? Pode ler, Isabela Tá A biotecnologia pode ser utilizada para recuperar áreas poluídas com substâncias tóxicas ou dejetas Isso Certo ou errado? Pode responder, qualquer um de vocês Pois é, professor, eu marquei que tá certo, mas eu não sei, eu li em algum lugar que tava certo Aham Então, a biotecnologia, ela também pode ir para essa área aí Para despoluir um ambiente Utilizar aqueles conhecimentos ali Até mesmo a partir de seres vivos, né? Tem micro-organismos que são lançados em um ambiente poluído Que ele possa consumir aquela matéria que está poluindo ali Para poder fazer a despoluição daquele lugar Então, isso é possível sim Pode marcar o X E, por fim, nós temos a última aí Letra D Pode ler, Isabela A manipulação genética consiste na alteração de genoma de um indivíduo Olha só Essa manipulação genética Ela consiste, então, numa alteração do genoma O que seria genoma? É todos os genes daquele ser São todas as informações que um ser vivo possui É o que a gente chama de genoma Então, a gente tem genes para várias características Todo ser vivo Nós, por exemplo, seres humanos Nós vamos ter gene para cor de olho, cor de cabelo, formato, tamanho Até mesmo para doenças, para atividades Várias funções A gente tem gene para tudo Todos os genes são chamados de genoma É o conjunto, né? Então, a manipulação genética consiste na alteração desse genoma Certo ou errado? Eu não sei, eu acho que não Acho que não? Olha, essa aí é certa também, Maria Ou sim Foi? É certa Porque parece algo estranho, né? Poder alterar o genoma de um ser Mas é isso mesmo que é possível Igual, às vezes, uma planta Que ela tem, assim, uma fragilidade Quanto a uma espécie lá de fungo De qualquer parasita que possa matar ela Então, pode ser alterado os genes dessa planta Para que ela possa passar a ser resistente Aquele micro-organismo Então, são possibilidades As certas aí são letra B, letra C e letra D Questão número 5 Olha só Esse texto, meninas A gente não vai ler por causa do tempo Ele fala a respeito do milho O consumo do milho Aí, nessa primeira frase Fala que indiretamente É quase uma missão impossível, né? Nós passarmos um dia inteiro sem comer alguma coisa Pelo menos derivada do milho Porque ele faz parte do nosso cotidiano E ele compõe muitos produtos Ligados à nossa alimentação, principalmente, né? Então, milho é algo muito importante Um produto de origem vegetal muito importante Aí vem as perguntas Letra A Qual a relação entre a biotecnologia E a existência do milho atual Com as características que conhecemos? O que vocês acham aí? O que vocês responderam? Eu coloquei que a biotecnologia E alterou os genes do milho Perfeito Mas pra qual finalidade? Pois é, professor, você não responde, não Olha só O milho, Maria Se a gente pegar a espécie de milho A nativa mesmo A espiga de milho Os carocinhos dela Cada uma daquelas sementezinhas Elas praticamente eram muito pequenas Praticamente não dava-se pra ser consumido Então, foi-se utilizando essas tecnologias A biotecnologia Pra poder modificar E produzir espigas Com uns carocinhos cada vez maiores A ponto de servir ainda mais De produzir ainda mais Para o ser humano Então, foi alterado geneticamente Esses produtos, o milho Pra poder assim Ter um recurso Um retorno ainda maior Pro ser humano Ok? Então, tá certo Você só complementa aí Porque essas modificações Foi pra ter as espigas maiores E tal, né? Pro consumo Próxima página agora Página 70 Meninas Quais processos A biotecnologia Ela envolve? Você respondeu, Isabela? Você respondeu, Isabela? Responde, mas eu acho que tá errado Pode responder Provavelmente tá errado Eu coloquei fermentação E controlar a poluição de um lugar Mas com certeza Mas com certeza Então, o que você citou Na verdade São exemplos, né? Da utilização da biotecnologia Mas para que aconteça esses processos aí Qual os procedimentos biotecnológicos Que vão envolver cada um desses procedimentos? Aí a pergunta ela tá relacionada a isso, entendeu? Aí os procedimentos seriam A manipulação dos genes A manipulação dos genomas Para poder obter, então Um produto Para poder sintetizar um produto Conforme o ser humano queira Então, é poder manipular os genes Para obter um produto Como o ser humano quer Beleza? Só acrescenta aí Não precisa apagar, não Agora a questão número 6 No tratamento de um paciente Vítima de acidente vascular cerebral Que é o AVC Foram usadas as técnicas De terapia gênica Com o uso de células tronco-embrionárias Qual é a vantagem De se utilizar células tronco-embrionárias Nesse tratamento? Responde, Maria Eu não fiz essa não, pessoal Ah, tá Você quer responder, Isabela? Essa eu também não fiz Beleza Olha só A utilização de células tronco Esse é um termo Utilizado Bem atualmente, né? E muitas pesquisas Têm sido desenvolvidas Nessa área E tem sido uma inovação Muito grande Nas ciências, né? Porque utilizar essas células tronco Possibilitam Igual o exemplo citado aí Tratar, né? Vítimas de doenças Como o acidente vascular cerebral Que acaba sendo muito prejudicial Para as pessoas Quando a pessoa consegue sobreviver Ela fica com sequelas muito grandes Então, essa técnica de terapia gênica Onde utiliza genes específicos Modificados ali Alterados Para tratar as doenças São algo muito positivo Então, qual é a vantagem de utilizar células tronco? Que células seriam essas? Elas podem ser colhidas em adultos Na medula óssea Ou em bebês Também no seu cordão umbilical, por exemplo Essas células tronco São aquelas células Que ainda Iniciarão a sua divisão E a sua especialização O nosso corpo Ele é formado por diversas células E essas células Elas precisam ser repostas, né? As nossas células Elas não vivem para sempre Elas têm um tempo de vida E as que vão morrendo Precisam ser repostas E essa reposição Acontece por meio de células tronco São células que ainda Não se especializaram Que elas vão sofrer divisões E vão se especializar Então, a vantagem de utilizar Essas células tronco embrionárias É justamente que elas Têm essa capacidade De especializar E poder recuperar Aquele ambiente Aquele lugar Ali, né? No organismo A qual foi lesado Tranquilo? Então, vai ficar assim a resposta As células tronco embrionárias Podem se dividir Originando diversos tecidos Diferentes E sendo capaz de formar Os tipos celulares lesados Beleza? Daqui a pouquinho O projeto para vocês também Qualquer coisa A questão número 7, pessoal Aí vem falar De um tema Bem polêmico Nessa área da genética Que é a clonagem Aí cita Pouco depois do nascimento Da ovelha Dolly Essa ovelha Dolly Foi o primeiro animal Clonado ali Primeiro não Que antes eles clonaram Mas assim Com a tecnologia Mais avançada E que esse animal Durou um tempo Maior Foi O caso da ovelha Dolly Em 1997 Em um laboratório Ele anunciou Depois Não, foi antes Em 1997 Um laboratório Já anunciou O nascimento De outra ovelha Que a ovelha Polly Só que esse animal Ele é capaz De produzir em seu leite Um importante fator Da coagulação sanguínea humana Que os hemofílicos Não tem a capacidade De sintetizar Hemofilia É uma doença Pessoal Que as pessoas Têm dificuldade Em conter O sangramento Ok Então qualquer sangramento Pode ser prejudicial E levar essa pessoa Até mesmo a morte Na criação De Polly Foi Retirada uma célula Somática De uma ovelha Doadora E no núcleo Dessa célula Foi inserido O gene humano De interesse Esse núcleo Substitui então O de um ovócito De uma mãe De aluguel A relevância Desse experimento Reside No fato De que Se rebanhos Foram criados A partir da multiplicação De ovelhas Geneticamente iguais A Polly Será possível Produzir um fator De coagulação sanguínea Em grande escala Para uso terapêutico Os dois segmentos Sublinhados No texto Acima Representa o processo Atualmente utilizados Em genética Assinale a alternativa Que apresenta Respectivamente A designação Desse processo Então tem todo Um contexto aí Que fala primeiramente Da clonagem De Dolly Depois dessa Polly Que é uma outra ovelha Que ainda traz um benefício Para o ser humano Que é a questão De produzir Essa capacidade De coagulação sanguínea A qual pode ajudar Os seres humanos Contra essa doença Aí esses dois trechos Sublinhados Eles trazem Respectivamente Uma ligação Em processo E quais seriam Esses processos Nós devemos marcar o X Qual a resposta De vocês? Eu acho que D Eu coloquei letra A B? D? Uma falou letra A Outra falou letra B? Não, professor D D? Eu tinha marcado A Só que eu li de novo Eu acho que é a D Ah tá Olha só Esse primeiro aí Foi retirada uma célula somática Essas células somáticas São as células gerais do corpo As outras células São as células reprodutivas Os gametos Então a gente tem esses dois tipos de células Então retira a célula somática Da ovelha que tá doando A célula E no núcleo dessa célula Foi inserido um gene humano de interesse Então pegou a célula lá no núcleo E inseriu um gene humano Então qual seria dos tópicos? Quem falou letra A? Fertilização assistida? Nesse caso não Ok? Essa fertilização seria para uma reprodução E quem falou a clonagem Aqui também a clonagem seria para reprodução Nesse primeiro momento O que eles fizeram na verdade Foi uma transgenia Eles pegaram os genes do ser humano E transferiram para o núcleo das células Beleza? Da ovelha E depois no segundo trecho Se rebanhos forem criados A partir da multiplicação de ovelhas Geneticamente iguais a polio Agora sim Agora seria a clonagem Onde que pega ovelhas E reproduzem elas a partir de outra ovelha Saindo todas iguais Aí é uma clonagem Então meninas a resposta ficou letra A Primeiro é uma transgenia Transfere o gene Depois faz a clonagem Para replicar aquilo ali Beleza? A letra E Eu acho que falei A né? Letra E Beleza? Marquem o X aí E agora a última questão A gente só tem dois minutos Vamos lá rapidinho Leia o texto e depois responda as questões A maioria dos alimentos que tem em sua composição Organizam geneticamente modificados Apresentam nas embalagens O símbolo que identifica a presença deles Assim os consumidores podem optar por consumi-los ou não Aí esse símbolo aí que vocês estão vendo Esse triângulo amarelo com um T Ele simboliza Toda vez que vocês verem qualquer alimento Está representando que aquele ali é transgênico Alimento Seja de origem animal ou vegetal Que foi modificado geneticamente Beleza? Aí vem a letra A O que são organismos transgênicos? Quem responde? Maria? Pode ser Eu coloquei que recebem genes de outra espécie E passam a manifestar uma característica De interesse Perfeito Perfeito Certinho E agora a letra B Qual a importância de garantir para os consumidores A oportunidade de escolher se querem ou não consumir? Podemos dizer que isso se relaciona à bioética? Quer responder Isabel? Essa eu não fiz Maria? Eu também não fiz Ah tá Essa tem duas perguntas na verdade Olha só Essa garantia A qual Esse símbolo Essa informação dá É importante Porque o ser humano Passa a ter A possibilidade de escolher Se ele quer ou não quer consumir Até mesmo porque Se ele tem receio E acha que aquilo vai trazer problema Para a saúde dele Ou para o ambiente Ele não consome E pergunta ainda Se isso tem relação à bioética Tem relação sim Porque a bioética É uma área Da biologia Que faz com que as pessoas reflitam E haja a possibilidade De consumir ou não De liberar Legalizar ou não Qualquer coisa que possa ser Ameaça Para o ser humano Ou para o ambiente Então tem ligação sim Ok? Então a gente conclui aqui Meninas Deixa eu só projetar para vocês As respostas Para vocês tirarem um print Daquelas primeiras perguntas Principalmente Consegue visualizar? Sim Isso Aí ó De 1 a 5 São as respostas Beleza Agora as últimas Que aí quem está acompanhando no YouTube Também Tira Aí ó De 6 a 8 As respostas completinhas Beleza? Beleza Sim Ok Meninas Presta só atenção aqui E os demais que assistirem Depois nos recados Olha só Nós fizemos A nossa P1 A nossa prova E fizemos uma atividade avaliativa Atividade avaliativa Valeu 6 pontos E a prova Valeu 10,5 Nono ano Na prova Tivemos muitas notas baixas Mas muitas mesmo Foram pouquíssimas notas Boas Assim Próximo ali dos 10,5 10,5 E algumas acima ali da média Mas ficaram também pertinho da média Mas tivemos várias notas Abaixo da média E isso não é bom Nós precisamos verificar O que está acontecendo Estou sentindo falta de alguns Assistindo as videoaulas Lá na sala de aula virtual Ou acompanhando aqui Então fiquem atentos Para que vocês não sejam prejudicados Quanto a isso Beleza? Preciso que vocês me enviem As atividades do livro 2 Capítulo 3 e 4 Todas elas Que vão valer 2 pontos E ainda a participação de vocês Aqui na sala de aula virtual Lá na sala de aula virtual E aqui na aula online Vai valer 1 ponto Então tudo isso Vai compor os 9 pontos Preciso que vocês façam Alguns alunos Estão me enviando E alguns já até enviaram Hoje atividades Façam isso mesmo Que vai valer 2 pontos Tudo bem? Extrapolei 2 minutos Até a nossa próxima aula Tá bom meninas? Tchau professor Tchau tchau Até mais